Em Provérbios, capítulo 12, verso 25, está escrito O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Ninguém está livre de passar um momento de perda, de dor, de sofrimento, ou desprezo, humilhação, expectativa. Aquelas expectativas, agora vai, se essa situação acontecer, eu vou ser beneficiado e não acontece. Aí você fica ansioso. Muitas vezes a gente se depara diante de situações que estão fora do nosso alcance, fora do nosso controle. Mas nós temos que confiar que Deus quer intervir na nossa vida, Deus quer interagir na nossa vida. A Bíblia fala que não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do meu Espírito. Nós temos que nos encorajar lendo a palavra, confessando a palavra, a boa palavra. Encoraja a nossa fé, nos dá ânimo, a boa palavra do Senhor. Muitas vezes a gente liga a televisão, olha as redes sociais, a gente só vê notícias desagradáveis. Na política vemos corrupção, nós vemos o STF cada vez mais injusto. E nós ficamos muitas vezes tão desorientados, desanimados, preocupados com o futuro, porque a gente não vê uma luz no fim do túnel, o problema parece que vai se avolumando. Mas Salomão traz uma palavra muito clara aqui para nós, que a palavra de Deus, ela traz ânimo. Então, conhecereis a verdade, João 8, 32, é a verdade que vos libertará. A verdade nos liberta de todas as amarras, do medo, da angústia, da ansiedade, de toda apreensão, toda preocupação com relação ao nosso futuro. E a palavra do Senhor vai trazer fé, vai trazer ânimo, vai trazer esperança, para que você prossiga a tua caminhada de fé, olhando para Jesus, e não olhando para as circunstâncias, nem olhando para si mesmo, e nem esperando pelas pessoas, porque maldito o homem que confia no homem, mas bendito é o homem, é a mulher que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E Mateus capítulo 6, verso 33, está escrito, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas que você necessita, que o Pai as conhece, Ele vai acrescentar. Deus está ciente do que se passa no teu coração, mas aprenda a confiar em Deus, e a fé vem no ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus aprenda a meditar todo dia, tenha essa disciplina. Nós temos, muitas vezes, nos distraídos com a rede social, tempo para Instagram, tempo para YouTube, tempo para Facebook, tempo para navegar na internet, tempo para ver um vídeo, tempo para jogar um joguinho, tempo para passear, tempo para tantas coisas, mas você tem dado tempo para Deus, por conta de falta da leitura da palavra, falta de comunhão com Deus, uma disciplina devocional, você está suscetível a ficar preso aos amarras, às ansiedades, tudo isso que te envolve. Mas a Bíblia fala que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, meditar na palavra, estar na casa de Deus, estar envolvido num grupo familiar, numa célula de oração, estar se relacionando com pessoas de fé, pessoas que encorajam, pessoas que vão te abençoar, porque se você se cerca com pessoas pessimistas, com pessoas que só murmuram, você vai ser contagiado e a situação vai piorar na sua vida. Que você tome posse dessa palavra que Salomão, ele deixa bem claro que a ansiedade deprime, mas a boa palavra nos encoraja, nos alegra, e a boa palavra é a palavra de Deus, que nos liberta, que nos encoraja, que nos dá força para continuar lutando e prevalecendo, porque o Senhor, ele participa conosco, ele está conosco, mas se volte para o Senhor, se arrependa dos teus pecados, não fique mais olhando para as situações, as circunstâncias paralisado e desanimado, levanta a cabeça, sacode o lombo e marche, faça a tua parte, que Deus fará o impossível acontecer na sua vida, creia que a boa palavra, a boa palavra que vem do Senhor, te alegra, te encoraja, então tenha, dê prioridade ao reino de Deus, e você verá que tudo aquilo que você necessita, Deus vai acrescentar, Deus vai pleitear a tua causa, Deus vai fazer justiça, Deus vai te dar ânimo, para você encarar a vida como bênção, porque Deus te chamou, para que você vá e dê fruto, e que você manifeste o reino de Deus, e o Senhor estará contigo, por onde quer que andares, que Deus te abençoe com esta palavra, de encorajamento ao seu coração nesse dia. e o Senhor estará contigo,